Fala galera, aqui quem fala é o Tô Ivone Hoje a gente vai fazer um desafio Que eu vi no Youtube Que o Harden da Quebrada pediu pra fazer Eu não sei se é assim que leu o nick, mas Sei lá, é o que tá no Youtube, Harden da Quebrada Que o desafio vai funcionar Nada mais nada menos que o seguinte Vai começar a partida, eu vou ter que jogar de survival Quando eu estiver jogando de survival Eu peguei um item, vamos supor Acabou de começar a partida, né Eu peguei a chave da besta, eu não vou poder dobrar o item Até eu usar Tá, mas isso funciona com o player? Funciona, se Uma menina pegar o alicate E cortar a chave da, não Cortar o fio da porta e jogar no chão Eu já posso pegar e dobrar Fora isso eu não posso dobrar o item O item tem que ser usado Pra poder dobrar Qualquer um conta, se o player ou eu usei Conta já Aí eu posso dobrar, mas fora isso eu não posso Mas é isso Bora pro desafio, vamos ver no que vai dar isso aí Ok, bora lá Vamos ver no que vai dar esse desafio aqui Mapinha da escola, mapinha bem tenso Mas é isso Vamos ver o que a gente pode estar fazendo aqui nesse mapa Tá, é um jogo normal Só que quando eu pego o item eu não posso dobrar até eu não usar ele Mas se ele já foi usado em algum momento do jogo eu já posso dobrar, tá Desafio mais ou menos Só que a dificuldade, ó Agora eu não posso dobrar Se tiver uma trap de uma green aqui eu já perdi o jogo Tá bom, agora a gente tá indo pra lá Ela me viu Não posso dobrar pra tirar essa trap, infelizmente Agora já foi usado, eu posso dobrar Agora isso aqui eu não posso mais Deixa eu tirar uma trap aqui, acabou comigo Não tem não Nossa, que bom Oxi Ah, o cara morreu sufocado Que gênio Tá Foi usado, eu posso dobrar É isso, eu não posso dobrar o item até eu pegar Mas, sei lá, eu acho isso bem difícil Ele é ser usado, tipo, pelo menos uma vez Tipo, se eu pegar a besta Eu tenho que usar elas Enquanto eu não usar Não vou dobrar Rezando pra green não tá aqui Ai não, eu queria tanto desarmar pra trap Tá, mas é isso Olha, ele não especificou se tinha que usar o item inteiro Tipo, usar tudo Eu vou Eu não vou usar tudo não Tipo, usou uma vez Acho que já pode dobrar Ó, isso Acho que só tem eu vivo, velho Eu vi a green pela sombra, querido Ah, eu perdi o desafio Ok, vamos pra próxima partida, galera Esse desafio que... Eu esqueci, velho Ok, segunda partida A gente vai tentar até a gente conseguir, tá Porque eu me esqueço Eu vou sair doprando o item Já foi uma tentativa perdida Vamos pra segunda E é uma eslandrina Por que não? Por quê? Por que não? Tem que ser uma eslandrina Por que não é uma eslandrina? Pra complicar a minha situação Já tá vindo já o bicho ruim Ah, eu não vou pegar não Tá bom, tá fechado ali Hum, as andenas devem estar aqui, velho Tá Cadê um martelo, cadê um alicate, cadê tudo? Martelinho Eu não posso doprar até usar ele Aham Eu tenho que lembrar disso agora Porque senão eu vou doprar Que não doprei o alicate, tá Ah, tá A mina tá com o alicate Bom mesmo Tá bom Vou ignorar que a eslandrina campela Ok, bora lá Eslandrina de novo É... Pode ter sido uma extrema coincidência também Eu ter dado de frente A eslandrina aquela hora Tá Tá, beleza A gente vai ficar aqui Até a gente fugir, tá Quando a gente fugir Acaba o vídeo Se... Esse vídeo tem 50 minutos Cês sabem por quê Tá bom Vamos lá Já morreu um Tava verificando Pra ver se meu microfone Tava ligado Ou tava desligado Temos que lembrar que a eslandrina joga no celular Só de eu vendo como é que ela joga Ela tá, sei lá Ou joga no PC Pode jogar no PC Só que o PC tá meio Digamos Lento Não vou pegar Ah não Podia pegar à vontade Porque já usaram Então eu posso doprar Mas não vou pegar Porque não tem necessidade Essa eslandrina tá onde? Tô com medo Não sei onde é que tem essa eslandrina Tá, cadê a mão? A mão deve tá lá atrás Ela tá aqui em cima Ah não Ela tá embaixo Que isso, mano A eslandrina só me aparece Só me aparece Só me aparece Achei Vamos lá Vou ficar esperto Com esses eslandrina agora, mano Ué, tá bom Tchau Aqui tem como fugir da eslandrina Fácil, hein Ela provavelmente vai descer pra baixo agora Ela não vai esperar que eu vou sair por aqui É Exatamente Essa eslandrina usa uma estratégia boa Ela segura o poder Ela não gasta tudo Aí na hora que ela avista um guia Ela sempre vai ter poder Ela sempre vai ter poder no jogo inteiro Ela segura o poder Ok O vídeo vai ficando por aqui Eu esqueci que esse cara é meu inscrito Fui Eu fui, mano Ah, meu Deus do céu Melhores clips Ela vai ficar lá no carro agora A estratégia é o seguinte Como ela é de segurar poder A partida não tá acabada Eu vou jogar isso aqui lá embaixo Vou dar uma zoia do que ela tá fazendo Normalmente deve estar ali na curvinha esperando Eu vou ter que ir pelo outro lado Outro lado Aí, ó Melhores dicções Parte 47 bilhões Foi na loucura mesmo Tem que ir por cá agora Ela tá no carro Tá, eu vou sair daqui Eu vou ter que tentar dar fake na islandrina Mano, é bem difícil dar fake na islandrina Senão vou morrer aí oxigenado também Oxigenado Meu Deus do céu Vou morrer sem oxigênio Ok Ela não vai deixar passar Se passar Perde o jogo Ok, eu consegui Só que aí Ela jogou bem aqui, mano Ela vai dar o hit agora Sabia Ela vai voltar Não, ela fica muito feio mesmo Ih, agora já era Agora já era, mano Infelizmente, vai lá Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Com essa cena épica Ok Vamos falar aqui sobre a opinião do desafio Vamos comentar sobre o desafio dos inscritos Foi um desafio médio Mediano Achei Legal de fazer Eu esqueci da parte lá do alicate Eu doprei que nem um doido Que eu tô acostumado Doprando aquele mapa Eu esqueci E lá eu também já tinha perdido o jogo Porque como eu peguei o alicate Eu não consigo fazer nada com o alicate Só se eu pegasse o outro lá E abria primeiro Eu esqueci disso E eu simplesmente doprei o alicate Eu perdi o jogo E o outro eu morri E faz uma maneira que eu vi de frente Com ela do nada Eu não esperava por isso Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Comente mais desafios aí Se você quer ver Pode ser a mesma pessoa também Não tem diferença É isso Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Falou